Serecha da Clecinha pra se apaixonar Prepara o chifre que lá vem pedrada Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me tocam mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 tudo Menos um casal Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade De cabeça erguida De cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Pra te tirar do fundo desse poço Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Em Forartes Toda turma de Santo Amaro Um beijo Chama Chica Play